E profissionais de saúde interessados em participar de ações emergenciais em aldeias podem se inscrever na Secretaria Especial de Saúde Indígena. O repórter Leandro Alarcon está no Ministério da Saúde e de lá traz ao vivo as informações. Leandro, boa noite. Boa noite, Renata. A Secretaria Especial de Saúde Indígena vai cadastrar o currículo dos voluntários em um banco de dados. Esse banco de dados vai ficar à disposição do Ministério da Saúde que sempre que precisar entrar em contato com os voluntários vai acionar esse banco de dados. Aqui ao meu lado o Secretário Especial de Saúde Indígena, Antônio Alves. Boa noite, secretário. Em que área esses voluntários vão funcionar e vão trabalhar? Eles atuarão na área de medicina, na área de enfermagem, na área de odontologia, na área de engenharia porque nós temos uma área de saneamento também sobre a responsabilidade da saúde indígena. Portanto, ficarão à nossa disposição para, quando necessário, serem convocados em algum surto ou reforço de um trabalho das nossas equipes. Secretário, como é que os voluntários devem fazer a inscrição? Eles poderão acessar o site do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br.cesai ou então currículo.cesai.gov.br, encaminhar o seu currículo e aguardarem um chamamento nosso. Secretário, essa ação faz parte do Plano de Reestruturação de Atenção da Saúde Indígena que foi lançado recentemente pela Presidenta Dilma Rousseff. Qual o balanço que o governo faz desse plano? Esse plano teve início no dia 5 de junho, próximo passado. Nós já atuamos em 9 distritos. Nós selecionamos 16 distritos sanitários especiais indígenas como prioritários. E é um plano que visa um reforço do trabalho das nossas equipes que é desenvolvido periodicamente em cada distrito sanitário especial indígena. É um balanço positivo. Vamos continuar agora nos meses de novembro e dezembro. Temos fazendo ação em mais 3 distritos, tentando atingir os 16 até o final do ano. Obrigado, secretário, pelas informações. Repetindo o endereço da página do Ministério da Saúde, é www.saude.gov.br.